Bora menino Forrozinho desse aí galera do outubro Aproveita se inscreva no canal Ai eu me lembro do seu caminho Seu jeito ele olha, eu me lembro bem Fico querendo sempre o seu cheiro Que é daquele jeito que ela vem O tempo todo eu fico feito bom Eu sempre procurando, mas ela não vem E essa pica no fundo do frigo Desses que o sujeito não pode aguentar E essa pica não tá meu desejo Eu não vejo a hora de poder me falar Só o jogo eu me deixo, por isso eu vou na casa de lá Ficou a hora de poder me deixar Vai me prender no meu jamel aia Não sei se vou me segurar Ficou a hora de poder me deixar Ficou a hora de poder me deixar Ficou a hora de poder me deixar Ai, não me lembro do seu torre a mim Seu jeito de olhar eu me lembro bem E por carinho eu sei que o seu cheiro Que é daquele jeito que ela vem O tempo todo eu fico feito com E sempre procurando, mas ela não vem E esse aqui no fundo do peito Desses que o sujeito não pode habitar E esse aqui também tá meu desejo Que não vejo a hora de poder me falar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu doutor pra ela Tá me esperando na janela, não sei se vou me ignorar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu doutor pra ela Tá me esperando na janela, não sei se vou me ignorar